Bom gente, tá aqui o vídeo inspectando mais um pouquinho do seu dia e... sim, eu tô voltando aqui com Purgatório, o Purgatório vai todo mundo pro inferno. Bom, eu disse ontem que eu talvez fosse gravar um vídeo hoje que muito provavelmente seria do Purgatório, pra gente fazer aquele final bom. Bom, então, eu fiz uns testes, eu fiz uns testes aqui e descobri que eu não iria conseguir esta porra nem por decreto se eu não procurasse um walkthrough. Bom, então, lá na página de download do jogo mesmo já tem um walkthrough sem spoilers, tipo, ele só diz o que você tem que fazer, o que você tem que pegar, ele não dá spoilers nenhum, então eu ainda estou limpo. E agora eu já sei o que é que eu tenho que fazer, tipo, pelo menos eu acredito saber o que é que eu tenho que fazer, né? Por sorte também eu fiz vários saves, porque um ponto-chave de onde eu preciso ir pra pegar o final bom só vem com um item. Eu tô aqui, eu já dei uma olhadinha, se eu não me engano tá no meu save 6 já. Por sorte já tá bem avançado, eu não vou precisar passar por muita coisa. O save 6 eu já tô aqui, ó, depois disso daqui a gente vai fazer aquele puzzle lá contra o açougueiro, mas o que mais importa é que a gente esteja com a corda. Porque a gente vai precisar da corda pra ir pra uma área, pra pegar um item que a gente vai usar mais lá na frente. Lembram, lembram daquele casulo lá que o machete não conseguiu cortar, quebrar nem nada? Então, esse item que a gente vai pegar, muito provavelmente, eu estou contando com isso, vai quebrar aquele casulo, vai liberar passagem pra gente, pra gente pegar o final bom. Eu estou contando com isso. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, o que é que o Alcturro dizia? Que eu precisava da corda pra pegar uma parada, pra entrar numa área pra pegar uma parada. E essa parada está por aqui. Eu não me lembro de ter entrado aqui da última vez que eu vim. Se eu passei, eu não me lembro, mas é por aqui em algum lugar. É... é aqui. Pronto. Tem um corpo pendurado ali em cima. A gente vai... Abrir, tira a tampa, tira a tampa! Aqui tem uma cordinha, aqui tem um pedaço de corda, aqui. Mas onde é que eu tô? Será que eu tô em Lagoim? É, usou a corda. E a gente vai emendar a nossa corda com essa pra descer. Desce, minha filha! Desce a corda, desce a corda! Três pontinhos. Ui! Ok. Aí o que é que a gente faz aqui agora? A gente vai aqui pra direita. Tem essa passagem que tá aberta. E vai usar esses computadores que tiraram do... do pru. Tiraram do pru esse computador aqui, ó. A senha são nove letras. E é por essas senhas que eu digo que eu jamais, nem por decreto, ia pegar o final bom dessa desgraça. Olha, insira a senha. Onde que eu vi essa merda aqui? Primeira senha. Onde que eu vi essa merda aí? Não me encanta nenhum. Aqueles códigos secretos lá. E tem outro por aqui também que eu dei uma sacada. Pô, não faz porra nenhuma aqui. Ok, insira quatro dígitos. Essa daqui, se eu não me engano, é 5, 6, 4, 8. É essa mesma. Olha, onde que eu ia tirar essa porra? Ia tirar do... do... do toba, só se for. E é isso aqui. Essa aqui é a ferramenta que a gente queria. Por favor, tem uma olhada aqui, como é que ela tá aqui agora. Bonita, né? Pequenininha aqui. Agora... Três pontinhos. Essa é a ferramenta que a gente queria. O machado demoníaco. Ó como é que a mulher fica agora manifestada com essa merda. A mulher agora tá manifestada com essa merda. Aí você ainda tá pensando... Mas, vira, isso quer dizer que tu agora vai poder matar aquele açougueiro. Porra nenhuma! Mas eu vou salvar aqui. Eu já tinha feito uns saves de teste aqui. Eu vou salvar nesse daqui agora. No save 11. Vamos lá. É, alright. Não tem nada aqui, né? A cabeça foi cortada do pescoço. Ah, não me diga. Parece bem saudável. Agora a gente vai seguir o jogo normalmente. Vai subir nessa escadinha aqui. Quando a gente passar por esse laser, vai fechar ali. Aí depois vai abrir de novo. Foda-se, não ligo. Tem esse papelzinho aqui com outro código de secreto. O Odissele. É isso aí. Então, né? Nunca nem vi. Agora, por onde é que eu vou? Aqui sai ali. Essa escadinha aqui me leva pra onde? Ok. Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Eu pensei que eu tinha parado ali porque eu já vi a porrada do açougueiro. Ah, tá. Grande bosta. Tá certo. Vamos voltar agora e seguir com o que a gente tem que fazer. O puzzle, correr e é nóis. Puzzle, correr e é nóis. Vira aqui, por gentileza. Direita. Direita. É, tem um monte de formiga de asa aqui agora invadindo o meu quarto. É a vida. Sai daqui, desgraça. Aí. Nossa. É, virar direito. Sai daqui, pô. Agora, vai, corre, pisa, é nóis. Vai, corre, pisa, é nóis. Vai, corre, pisa, é nóis. Alright. Ai. Agora, a gente vai chegar naquela parte onde vai vir um açougueiro e a gente vai ter que fazer aquele puzzle com ele e depois a gente corre dele que nem uma bicha. Ah, obrigado por me fazer salvar aqui. Doze. Tá certo. Tá tranquilo. Tá favorável, vai ter que apertar aqui pra abrir a porta. E lá veio o açougueiro. Ok. Tem essa primeira aqui, vai ser aquela lá do meio. Puta que pariu. Bando de formiga de asa, filha da puta. Sai daqui, cara. Deixa em paz. Não sei de onde vocês saíram. Porta do quarto fechada, ok. E trancou a porta. E lá vamos nós, ok. Escape do açougueiro. É, aqui. Bora, minha filha, por favor. É, tá. Qual é a próxima que tá pra esquerda? Essa daqui. Aqui que tá pra esquerda é aqui embaixo. Filho da puta, ok. Obrigado. É, a próxima que tá pra esquerda, porra, é essa daqui. É, pra onde é que tu fosse. É, porra, lá em cima, carai. Eu não vou chegar a tempo. Bosta, filha da puta. Ok, aqui embaixo. Ok, esquerda aqui. Aqui embaixo. Essa daqui, lá em cima. É, essa daqui. Aqui embaixo. E cadê a próxima, aquela ali. De onde em cima dele tá, filha da puta? Sai daí, desgraça. Aqui. Isso aí, porra. Isso aqui é bonito. Agora a gente corre que nem uma bicha. Corre, mole. Corre. Foda-se esses lasers que vão aparecer aqui. Só corre. Só corre. Ô. Ok, a gente vai daqui. É isso aí, pô. Agora... Vai, vai. Direita. 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 É nóis. Vamos embora. Elevador, por favor. Vai. 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 Bora lá, bora lá. Abre a porta. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Vai, meu filho, vai. Ué. Ah, tá. Ele tá aqui ainda. A música parou, mas ele tava de boa. Vai, meu amigo. Vai, 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 vai. Vai. Isso aí, porra. Você nunca me pegará com vida. Ok. Tá tranquilo, tá favorável. E esse vídeo pode ser bem curto, dependendo do que vai acontecer depois que eu chegar lá naquela área. Ei. Temos que esperar o elevador chegar lá. Ah, é incrivelmente resistente, até mesmo açougueiro. Não poderia derrubar ela. Eu espero. Ok, né? Ai, ai. Tira a tampa, tira a tampa. Ai, ai. Vai lá, vai lá. Botar uma musiquinha de elevador aqui. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Ok, chegamos. Vamos lá. Agora você vai trancar o elevador que você fez da última vez, né? Ah lá. Pode ir. Por favor. Eu estou curioso pro que acontece depois disso. É isso aí. Prende essa merda aí. Pode prender. Dá porrada. Não, deixa ele pegar o elevador. Ok. Vamos salvar de novo. 13. Ok. Vamos lá. Agora a gente pode quebrar isso aqui, né? Vê. Ande, cocô, tá bloqueando seu caminho. Aí, ó. Destruí-lo com o machado demoníaco. Três pontinhos. Sai daqui, desgraça! Parece não ter nada dentro, mas tem um caminho ali pra seguir, né? O machado demoníaco desaparece. É o que é bom durar pouco. Então, né? O que é bom durar pouco. Tem uma dona aranha que vai subir pela parede ali, né? A gente vai correr, pegar a chave e voltar. Ok. Ah! Tá muito alto pra você alcançar. Eu acho que eu vou morrer. Deixar de pontinhos. Ou não. Obti... Ué. Obrigado! Ah, eu pensei que a aranha ia me matar, mas não. Tá de boa aqui, ó. Parceira, rapaz! Aê! Aê, dona aranha! É nóis! Parce... Eita, pô! Ela virou item mesmo aí, ó! Cadê a aranha aqui, mano? A aranha não tá aqui, não. É parceira, velho! É aqui, ó! Aê, dona aranha! É nóis! É, o que é que tem aqui? É... A aranha tá comigo aqui ainda, ó! Chave de ferro. Ué. Ô, porra! Não era pra comer o bichinho, não. Tadinho. Eu ia dar um inspecionado. Ó, isso aqui abre. Ok. Usou... Ó, isso aqui também abre. Ok. Tudo bem. É... Só tem casulo aqui, não tem nada. Muito casulo. Aê, dona aranha! Eu não sei... Ué, eita porra! Tem muitas donas aranha... Tem muitas donas aranhas ali. Ok. Tudo bem. Pode comer à vontade. Ela tá ficando maior, né? A dona aranha tá... Tá subindo pela parede e tá ficando maior, né? Tipo... Ok. Vamos lá. Aê, dona aranha! Me dá um help aqui. O que é que tá... Catorce aqui. O que é que tá acontecendo, dona aranha? Ih, os verme lá, ó. Até hoje não sei que merda que eram esses verme aí. O que é que eu faço? Parede de carne? Nani! O que é que eu faço? É... A aranha vazou? Ah! 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 O que é que eu faço? Ah! 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 Eu não sei o que é que eu tenho que fazer aqui, porra! Ah! 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 A parede parou. Parou o caralho! Porra! Ah! Ah! Eu não sei o que é que eu tenho que fazer! Por favor! Por favor! Ah! 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 O que é que eu tenho que fazer aqui, porra? Ah! 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 Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu não sei o que é que eu tenho que fazer aqui, porra! Eu não sei! I don't know! I don't wanna die! Por favor! Eu não sei o que é que eu tô fazendo! O que é que eu devia fazer! E morri! E morri, né? Ok! Pô! O Walkthrough não passava dessa parte aqui, não! Ele não chegava nessa parte aqui, não! O Walkthrough só me dizia pra seguir até ali, onde quebrava o casulo lá e acabou! Doce! Lá eu fiquei, né? Ixi! Isso vai ser um longo vídeo! Eu aqui pensando... Não! Vai ser de boa! Pera aí! O nível dela aumenta! Caralho! Não que importe, mas... Olha ali, ó! A Henry level 1 e a aranha level 80! Não que importe, né? Mas... Ok! Só tem a Cleaver aqui! Só... É objetivo! Foda-se! Vamos lá, né? A aranha que é esperta... A aranha que é esperta subiu pela parede! Não veio a chuva forte e a derrubou! Mas aí... Deixou a Henry pra trás... E subiu toda a carne! E aí nossa amiguinha... Fugiu outra vez! Tem como passar pra cá? É foda-se, né? Tem que pegar... Daqui, daqui! Eu não sei como é que faz essa porra aqui, pô! Eu não sei! Eu não sei! Eu acho que eu tenho que deixar tudo apagado, mas... Como que eu deixo tudo apagado? Eu não sei! Ah! Eita porra! Aí sim! É, eu não sabia o que eu tava fazendo! Era tudo questão de sorte ali! Ok! Três pontinhos, ah! Puta que pra merda! Eu saí do açougueiro pra... Da coisa aqui! E aí, dona aranha? Beleza! Me deixasse meio que na mão ali, mas ok! Tudo bem! Tudo bem! O importante é que a gente tá vivo agora, né? E ainda tem coisa do açougueiro ali! Que que é isso aqui? Opa! Eu não vi o que que era isso, pô! Carai! Não posso salvar, né? Foda-se! Eu quero salvar depois dessa porra desse treco aí! A aranha cresceu de novo! Essa aranha tá grande demais, cara! Essa dona aranha tá muito grande aí! Eu quero salvar de novo, porque... Eu não quero passar por aquele... Coisa de novo! Três pontinhos, tudo bem! Engraçado como é que ela fica calma com uma aranha do tamanho dela, seguindo ela, né? Ok! Oi, dona aranha! Dona aranha! Ela me comeu! Ok! Eu acho que a dona aranha cansou dessa vida aí! Tipo, se ela comer ali a... Se ela comer ali... Porra, eu vou ter que fazer essa perda, tipo... É por isso que eu queria salvar, mas não me deixou! E lá vamos nós de novo! Eu não posso deixar a aranha... Não posso pegar aquele treco pra aranha comer aquele cadáver, senão ela vai me comer! Ela vai curtir o gosto da carne humana! Eu não sei como é que faz! Eu não sei! Eu vim na cagada ali! Eu não quero ficar passando essa porra! Ai, vai, desgraça! Apaga tudo! Apaga tudo! Apaga tudo! Apaga! Pelo amor de Jeová, apaga da porra aqui! Não deixe eu morrer esmagado por um monte de carne, não! Ai, dona aranha! Ai, eu vou morrer! Eu tô muito morto aqui! Eu tô muito morto! Eu tô muito morto! Eu tô muito morto! Eu tô muito morto! vai encolhida então né foi ai ai eu só queria salvar depois dessa parte tá certo oh shit here we go again tá tá vai ai fugiu a aranha e falou tomar no rabo ai porque eu to vazando eu não quero eu vou tirar o meu da reta eu não sei como é que isso aqui funciona eu vou morrer de novo eu passei na cagada daquela vez ali e fudi com tudo ali porque a porra da aranha tava muito grande ali ia me comer essa porra desgraça como que funciona essa porra qual é a lógica dessas luz eu vou morrer de novo eu vou morrer de novo i don't wanna die vem morrer ok vamos poupar vocês dessa minha inabilidade e da confiança na sorte eu vou cortar aqui até eu conseguir passar dessa porra de novo vamos poupar vocês disso ai sim ai sim cara eu passei fácil umas meia hora nesse treco lá mas ai depois de tanta tentativa e erro eu descobri como é que essa parada funciona tipo mas mesmo depois de descobrir como que funciona ainda foi um porre pra conseguir passar direito daquela desgraça tipo cada pizinho daqueles que a gente aperta lá cada botãozinho ele vai acender ou apagar todos que tiverem na horizontal ou vertical dele e como a gente tem que deixar todos apagados o ultimo que a gente tem que pisar é no central tem que tá tipo os do meio lá tipo tem que tá aceso os botões que formam uma cruz ali com o botão central lá no meio ai você pisa no botão central e ele vai apagar o resto demorou um pouco pra eu entender essa parada ai mas depois que eu entendi já tem mais ou menos uma malícia ai pra passar tipo não sei se eu consegui na cagada ou se eu vou lembrar caso eu precise de novo mas eu vou eu acho que isso vai facilitar a minha vida toda forma acabei de sair de lá da sala lá do coisa a aranha filha da puta agora eu posso salvar agora eu não preciso mais obrigado desgraça agora sim porra agora sim vou pegar o objeto brilhante de hot fófolos é xeris fly não preciso daquilo tem uma alavanquinha aqui ok 3 pontinhos agora a aranha não veio me pegar ou tá porra é minha aranha 3 pontinhos não tem mais aranha ok e lá vamos nós isso aqui a gente vai subir pelo outro elevador 3 pontinhos tal né a aranha tava lá comigo facilitou minha vida um pouquinho me ajudou muito resistente muito resistente me ajudou um pouquinho mas é a vida né 10 toneladas na cara não tem nem açougueiro que aguente não tem nem açougueiro que aguente a porra ali ia crescer ia me comer pensando que a aranha era a brother aqui não sei porque que ela veio do nada aqui me agarrar e aquelas porra daquelas outras aranhas ali também tipo tá certo que era muita teia pra uma aranha só mas agora a gente vai sair pelo outro lado né é saindo pelo outro lado tá 3 pontinhos que merda é essa que merda é essa Henry muitos pontinhos interrogação estou andando devagar estou andando devagar é vamos salvar aqui também só por ok ok item não tem nenhum item não né ela não vai pegar o vestido dela né seu vestido favorito porém já que suas mãos estão cobertas de sangue você sente que é melhor não tocá-la ok tá porra que merda é essa Henry interrogações parece que tem alguma coisa dentro dela que é sair exclamação interrogação onde é que eu estou onde é que eu estou na lagoinha ok saímo saímo Andy 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 vai sair um alien daí eita porra a mulher está trevosa agora interrogação interrogações muitas interrogações o machado demoníaco de repente reaparece interrogação se esse açougueiro aparecer agora se esse açougueiro aparecer agora vem açougueiro vem açougueiro que eu estou trevosa agora vem que eu estou trevosa agora 3 pontinhos 3 pontinhos ah é tu que é o brabo é é tu que é o brabo é vem o açougueiro nani a cara dela ali iiii 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 vai pra voz não pode eu vou catar tudo aqui eu desgraça fim demoníaco é é isso? esperava mais Eu sabia que a gente ia matar Quando esse machado aí reapareceu E o açougueiro apareceu Eu sabia que a gente ia matar ele Mas eu esperava um pouquinho Mais além disso Esperava um pouquinho mais além disso Ele fez a gente sofrer demais Esse açougueiro fez a gente Sofrer demais Pra sair só uma machadadinha E a gente Enfiar esse machado no rabo desse açougueiro Queria vê-la voltando Queria, sei lá Ver um pouquinho mais Que diabo que eram esses monstros Não deu explicação nenhuma Porque Aparentemente Esse lugar, o purgatório Ele era Ele era Algum tipo de fábrica Abandonada, alguma coisa assim Que esse açougueiro tomou E começou a matar pessoas E estava Fazendo carne moída De todo mundo Tá certo que tinha Aqueles tentáculos lá Que a gente não sabia De onde que saia Talvez do rabo desse açougueiro Pô Eu Queria que eles Dessem essa explicação Tipo Tiraram o machado Demoníaco do rabo Desapareceu Apareceu de novo Do nada O açougueiro A gente nunca nem viu De nem pra onde vem Nem pra onde foi Pô Faltou explicação Faltou explicação Eu gostei da gente Pelo menos ter dado um fim Naquele filho da puta Fim Ok Obrigado Foi um jogo interessante Curtinho Mas interessante Mas podia ter adicionado Mais umas coisinhas Né não Mas tem mais E aí Fim Definitivo Essa clava dela Esse machete Dela aí Que Que A gente Não usou Pra matar nada Tá aí Praticamente Só de enfeite Tudo que a gente Podia ter usado Essa porra aí Pra matar alguma coisa Não usou Só usou pra quê Pra que a gente usou Essa porra aí mesmo Ah tá Pra cortar aquela parede de carne E mais o que mesmo Pra que mais Que a gente usou Esse machete Não Não tô Não tô lembrando Pra que mais Ah tá A gente só usou Esse machete Pra cortar a carne morta Tipo Pra abrir lá A mão que tava segurando A chave É Mais alguma coisa É Não tô lembrando Pra que mais A gente usou Essa porra aí Tipo Lembrança do Oliver Lembrança do Oliver Aí tá o machadão Demoníaco Ok Fim E aí Tem mais alguma coisinha Purgatório Eita Bônus extras Voltar Em maior parte Comédia Voltar Quero bônus A gente tá com 27 minutos Aqui ainda É Vamos fazer Vamos deixar A Andy A Andy Demoníaca Zangada Vamos Encorajar A Andy Demoníaca Cantar Uma música Vamos Lutar Com a Andy Demoníaca Em um RPG Vamos Deixar A Andy Demoníaca Zangada Ok Ok Ela está Zangada Você pode Contar Pra gente Uma piada Três pontinhos A gente Tá esperando Tá Três pontinhos Oi Ok Pó Que merda Ok Vamos Encorajar A Andy Demoníaca Cantar Uma canção Ok Lá está Ela Ali puta Você pode Cantar Uma musiquinha Pra nós Aí Toma um Microfone Aí Uma musiquinha Tipo Eu só Quero E Espero Ela abriu A boca A gente Ainda Tá Na parte Instrumental Aqui Ô Carai Eu Não gostei Não E Desse ponto Em diante Ela Nunca Vai cantar De novo Que merda Ok Vamos Lutar Com a Andy Demoníaca Num RPG Que que é Isso aqui Eita Porra Andy Demoníaca Apareceu Eita Porra Vou lutar Mesmo Não vou Não N Demoníaca Chamou Ajuda Ela vai Chamar As Aranhas Ah Tá Trauma Para Todos Dois Apareceram Ok N Demoníaca Ataca Matador De Deuses Deixou Todo Mundo Todo Mundo Com De HP Ok Trauma Para Todos Ataca E vai Matar Mais Nego O Herói Acaba Trauma Para Todos Ataca Herói B Já Foi Trapa Ué Eles Ataca Mais De Uma Vez Aqui Ô Porra Herói C Todo Mundo Morreu A parte Foi Aniquilada O Grupo Foi Aniquilado Grandes Mostra Grandes Bostra Herói É Herói 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 É É Não Tem Mais Nada Vou Voltar Ali Para Voltar Para O Título Eu Deixo Deixar Zangada De Novo Herói Ele Conta Uma piada Para Nós Herói 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 Ok Bom Gente Acho Que É Isso Esse Foi O Purgatório O De Novo Foi Um Jogo Interessante Foi Um Jogo Divertido Eu Só Esperava Um Tiquinho Mais Desse Final Muito Obrigado Por Jogar Meu Jogo De Nada Por Favor Espere Pela Sequência Purgatório 2 Vai Ser Bom Se Tiver Ok É Isso É Gente Esse Foi O Purgatório Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Eu Vou Ficando Por Aqui Hoje É Hoje É Dia 31 É O Último Vídeo Do Ano Olha Só É Gente Eu Acho Que Eu Vou Hoje É Terça Hoje Hoje É Terça Feira Dia 31 Se Pá Sexta Feira Eu Volto Se Pá Sexta Feira Eu Volto De Volta Com Iceland E Segunda Feira Se Eu Consegui Voltar Se Eu Voltar O Horário Normal Na Sexta Vai Ser Sexta E Sábado De Iceland Segunda Feira Eu Devo Trazer Um Joguinho Novo Ainda Vou Ver Direitinho Qual Que Eu Vou Trazer Mas Eu Tenho Uma Pequena Lista Aqui Mas De Toda Forma A Gente É Isso Ae Feliz Final De Ano Para Vocês Boas Festas Bebam E comam Bastante Eu Vou Ficando Por Aqui Até Mais Falau